O arbovírus chikungunya foi identificado pela primeira vez na década de 50, na Tanzânia, país da África Oriental. Em Suahili, um dos idiomas da Tanzânia, chikungunya quer dizer aqueles que se dobram. O nome faz referência à postura encurvada de alguns pacientes causada pelas dores e limitações de movimentos que a doença pode provocar. Os primeiros casos autóctones da doença no Brasil surgiram em 2014 e nos três primeiros meses de 2023 já foram notificados mais de 35 mil casos prováveis de chikungunya no país, um aumento de 110% em relação ao mesmo período de 2022. A chikungunya pode causar um enorme impacto na saúde e na qualidade de vida do paciente. Gastos com medicamentos, internações e fisioterapia, afastamento do trabalho e transtornos mentais são apenas alguns desses efeitos negativos. O diagnóstico e o manejo clínico correto são fundamentais para trazer mais conforto ao paciente e evitar casos graves e óbitos. A doutora Melissa Barreto Falcão, infectologista e membro do Comitê de Arboviroses da Sociedade Brasileira de Infectologia, está aqui para falar, entre outros temas, sobre as particularidades do diagnóstico e do manejo clínico da chikungunya. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço esse convite e a oportunidade de falar de uma doença que tem um impacto tão grande na qualidade de vida daqueles pacientes acometidos. E é uma doença ainda muito pouco conhecida por muitos profissionais no país. Então, oportunidades como essa são essenciais para que o maior número possível de profissionais de saúde conheçam a doença, para que possam fazer um diagnóstico quando chegar na sua cidade e, principalmente, manejar corretamente o paciente, para que ele possa ter um alívio das suas dores e retornar à sua qualidade de vida. Uma das características principais da chikungunya é que ela possui a capacidade de cronificar. Doutora, já se sabe por que isso acontece? Existem algumas hipóteses para justificar essa permanência prolongada da doença, entre elas a manutenção da replicação do vírus no corpo. A outra possibilidade é a permanência de partículas virais, o RNA viral na articulação, que manteria a imunidade ativada. E a principal hipótese é a ativação da autoimunidade, que permaneceria uma cascata inflamatória, mantendo episódios inflamatórios no paciente. Quais são os sintomas mais comuns da fase aguda da doença? Esse é um ponto importante da gente falar, porque vão ser os sinais e os sintomas que vão chamar a atenção para o médico pensar, pode ser chikungunya. As principais características são uma febre de início súbito, aparece de uma hora para outra, associada à dor articular, normalmente intensa em múltiplas articulações. Podem também acontecer um racho cutâneo, uma vermelhidão no corpo que pode coçar ou não, normalmente entre o segundo e quinto dia do início de sintomas. E dor muscular também é muito frequente, mas chama a atenção uma dor articular, com várias articulações acometidas, associada com febre. E quais são os sintomas da dor neuropática da doença, que é comum na fase crônica? Sim, na fase crônica nós podemos ter três tipos de manifestações, a dor articular, a dor músculo-esquelética e a dor neuropática. E precisa ser diagnosticado corretamente, porque o tratamento vai ser diferente para cada um desses tipos de manifestações. Então, sempre que o nosso paciente se queixar de sensação de queimação em algum lugar do corpo, sensação de choque, de agulhada, de formigamento, sensação de que aquele local está esfriando, está esquentando, vamos pensar que pode ter uma dor neuropática associada. Em quais casos as gestantes com sintomas compatíveis com chikungunya devem ser encaminhadas ao obstetra? Sempre que tiver um quadro de febre prolongada, quando estiver próximo ao período do parto, tiver redução do movimento fetal, sangramento, qualquer alteração relacionada à gravidez ou com a proximidade do período final, essa mulher deve passar por um obstetra para fazer uma avaliação mais rigorosa da sua saúde e da saúde do feto. Doutora, quais exames laboratoriais podem auxiliar no diagnóstico durante as fases aguda, subaguda e crônica da doença? Na fase aguda, são exames simples, precisamos fazer um hemograma e prova de reações inflamatórias, VHS, PCR quantitativa, que vai ajudar nesse diagnóstico diferencial. Os outros exames vão depender do sintoma que cada paciente tem, então paciente diabético, vamos ver a glicemia, o paciente que tem uma queixa de diminuição do fluxo urinário, da quantidade de urina por dia, vamos fazer uma ureia creatinina, mas basicamente o hemograma e as provas de reação inflamatória. Nessa fase da doença, apesar de ter muito inchaço nas articulações, muitos sintomas articulares, não é necessário fazer um raio-x, não é necessário fazer um ultrassom, pois isso não vai incrementar, não vai mudar o tratamento. Então, só a não ser que tenha tido um trauma, uma pancada, alguma outra coisa que você queira investigar mais, mas pela chikungunya nessa fase não é necessário. Nas fases subagudas e na fase crônica, podemos acrescentar alguns exames como a ureia creatinina, obrigatoriamente, porque vamos fazer uso de anti-inflamatórios e outros medicamentos que podem alterar essa parte renal, além de autoanticorpos para avaliar doenças autoimunes que o paciente possa ter posteriormente, como lúpus, artrite reumatoide, é importante fazer esses exames também para diagnóstico diferencial. Além disso, aqueles pacientes que não tiveram seu diagnóstico confirmado na fase inicial, o exame específico para confirmar chikungunya, uma sorologia que é feita a partir do sexto dia, o PCR, nos primeiros cinco dias de doença, deve ser feita também uma sorologia para confirmação diagnóstico. Não devemos acompanhar esses pacientes na fase subaguda e na fase crônica, tratando como chikungunya sem essa confirmação. A avaliação da dor é um procedimento crucial para trazer mais bem-estar para o paciente, né? Doutora, como essa avaliação deve ser feita e de que forma ela orienta a conduta do profissional de saúde? A dor é o ponto-chave do tratamento da chikungunya. A chikungunya crônica é igual a uma dor crônica. E ela precisa ser bem avaliada. Temos que ver qual tipo de dor que o paciente apresenta. Ele tem uma dor por uma artrite, ele tem uma muscula esquelética, ele tem uma dor neuropática. Para isso, vamos avaliar as características dessa dor. Como é essa dor? Ela queima? Ela é dolorida? Como é? Quando apareceu? Há quanto tempo essa dor está presente? Qual a localização dessa dor? O que é que já usou de medicamento para alívio prévio? Muitas vezes, quando o paciente chega, ele já vem multimedicado. Ou por automedicação, ou por vários profissionais de saúde que ele já passou. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado. A anamnese, as perguntas que vamos fazer para avaliar essa dor. E o exame físico também. Palpar as articulações, avaliar se tem alguma alteração visual. Fazer um exame neurológico simplificado. Seguindo esse roteiro, não vai ter erro. Vamos identificar corretamente qual o tipo de dor do paciente e qual o melhor tratamento que vai aliviar as suas dores. Doutora, e como é realizada a classificação de risco do paciente com suspeita de chikungunya? Sim. Os pacientes que são grávidas, as mulheres grávidas, as crianças abaixo de dois anos, principalmente os recém-nascidos, os idosos acima de 60 anos, e as pessoas que têm comorbidades, principalmente de difícil controle, são o grupo de risco da chikungunya. São aqueles pacientes que vão precisar ter uma atenção maior. Todo recém-nascido, a criança, nos primeiros 28 dias de vida, que nasceram com a chikungunya ou que desenvolveram a chikungunya nesse período, precisam ser internadas para ser acompanhadas. E, além disso, todos aqueles outros pacientes que tiveram qualquer sinal de choque, teve uma hipotensão, extremidades frias, teve vômitos persistentes que acabam alterando a sua capacidade de ingerir líquido, de se alimentar, tem alguma manifestação neurológica, ele tem uma alteração do nível de consciência, está mais sonolento, está mais irritado, tem convulsão, algum sinal localizatório, começa a ficar sem mexer, algum membro, desvio da comissura labial, todos esses sinais indicam que pode ter algum acometimento neurológico, acometimento cardíaco, bradicardia, um ataque cardíaco, aceleramento ou diminuição do batimento cardíaco, uma arritmia, alteração desse ritmo, pode levar a pensar no acometimento cardíaco, que é muito comum na chikungunya, nas avaliações dos óbitos pós-chikungunya, quando são feitas autópsias, vemos que muitos dos pacientes que morrem pela chikungunya foi por uma alteração cardíaca que muitas vezes não foi diagnosticada em vida, mas não foi diagnosticada porque não foi investigado na hora do atendimento corretamente se essas alterações cardiológicas estavam presentes. alterações renais também com diminuição do débito urinário, alterações gastrointestinais, vômitos com sangue, então são diversos sinais que mostram a gente que o paciente pode estar agravando e que precisa ficar internado em observação. Grande parte dos pacientes que morrem por chikungunya é nesse período da fase aguda ou no início da fase subaguda. Então, identificando precocemente essas complicações, vamos conseguir salvar uma vida de muitos e muitos desses pacientes que complicam. Como deve ser feito o manejo geral da doença na fase aguda? Como qualquer doença viral, transmitida por vetor, exarbovírus, dengue, zika, chikungunya, temos que lembrar da proteção do paciente acometido também. Então, aquele paciente que está com infecção ativa, aqueles primeiros oito dias, ele está com o vírus circulando no sangue. Se o Aedes o picar, vai transmitir para outras pessoas que forem picadas. Então, temos que lembrar de usar o repelente na pessoa que está infectada e não só nos familiares. Temos que ter repouso, é uma doença que causa muita dor. Então, precisa de um repouso da articulação, hidratação, manter aquele paciente hidratado. E, além disso, a parte da analgesia, o controle de dor, que é o pilar do tratamento da chikungunya. Nessa fase inicial, não é possível usar anti-inflamatório ou não hormonal. Então, isso, quando falamos anti-inflamatório, inclui o buprofeno, que é um medicamento usado corriqueiramente na nossa rede pública. Então, não pode ser utilizado anti-inflamatório, não deve ser utilizado corticoide também, nesses primeiros 14 dias da doença, pois é uma doença que tem um alto fitness viral, uma multiplicação viral muito grande e queremos deixar a imunidade do nosso paciente intacta para que vá combater o vírus mais eficazmente. Então, além dessa parte do repouso, da hidratação, o analgésico, que começa com os analgésicos comuns, dipirona, paracetamol, sempre procurando utilizar uma dose máxima porque é uma dor intensa. Então, se vamos usar uma dipirona, pode usar 1 grama a cada 6 horas por adulto, paracetamol 500mg a cada 4 horas, tendo cuidado em não ultrapassar essa quantidade máxima diária para não levar a risco de toxicidade. E pode associar os medicamentos opioides, os analgésicos mais potentes, como o codeína e o tramadol, se os analgésicos simples não forem suficientes para o controle dessa dor. E na fase subaguda, como deve ser feito o manejo clínico? Na fase subaguda, já podemos contar com uma quantidade muito maior de medicamento. Então, nessa fase, os pacientes que passam de 14 dias, a fase aguda compreende de 14 dias até 90 dias após o início dos sintomas. Então, nesse período, podemos iniciar um anti-inflamatório, pode ser o ibuprofeno, 600mg de 8,8, um diclofenaco, que pode ser utilizado pelo período máximo de 14 dias. Vamos prescrever um anti-inflamatório, pedir para o paciente retornar no máximo em duas semanas e avaliar a resposta que ele teve em relação à dor. Se ele teve melhora da dor, não tem nenhuma contraindicação para uso de anti-inflamatório, paciente jovem, sem nenhuma alteração renal, nenhuma outra doença associada. Podemos manter esse anti-inflamatório pelo período máximo de 4 semanas. E aqueles pacientes que não tiveram resposta, aí vamos associar ou trocar para o corticoide. Então, será feita essa troca para uma prednisona na dose de 0,5mg quilo dia, obedecendo ao máximo de 40mg por paciente, independente do peso. Vamos manter essa dosagem, o paciente vai voltar e vamos observar se houve um alívio, houve uma redução nessa dor. Se houve uma redução, que a gente considera, para avaliar a resposta, uma escala analógica visual. É uma escala que tem de 0 a 10, na qual o paciente vai apontar na primeira consulta como está a sua dor e nas consultas subsequentes ele vai novamente não dizer quanto está aquela dor. Então, se era 10, diminuiu para 6, para 4. E a partir daí a gente vai ter uma análise da resposta que aquele paciente teve, além da resposta no exame físico também perceptível. Então, se teve uma redução para uma escala analógica de dor menor que 4, a gente considera uma resposta satisfatória e pode começar a fazer essa redução desse corticoide. Não devemos ultrapassar o período máximo de 8 semanas de uso do corticoide, reduzindo gradualmente essa dose. E como o tratamento da chikungunya crônica deve ser conduzido? A fase crônica é a fase mais complexa para ser manejada. Primeiro, pela variedade de manifestações que podem acontecer. Eu posso ter um paciente que tenha apenas uma dor articular, uma artrite. Posso ter um paciente que tenha dor musculoesquelética, um paciente que tenha dor neuropática ou que tenha uma associação entre elas. Meu paciente pode ter uma artrite associada a uma dor neuropática, pode ter músculoesquelético associada à neuropática. Então, vamos ter que fazer uma avaliação adequada desses pacientes para identificar o tipo de dor que ele apresenta e manejar de acordo com essas dores. Quando acontece o acometimento apenas da dor musculoesquelética, sem uma sinovite, sem uma aflamação articular específica, o tratamento é feito praticamente com os medicamentos que utilizamos na fase subaguda. A manutenção ou do uso do anti-inflamatório, ou do uso do corticoide, porque a chikungunya crônica tem uma característica interessante porque ela é intermitente. Ela é flutuante. O paciente passa períodos com dor, períodos sem dor. E esses ciclos vão se repetindo ao longo do tempo. Nesses casos, quando melhora a dor, a gente pode suspender as medicações. E quando a dor retorna, fazer uso do anti-inflamatório, fazer uso do corticoide, fazer uso do relaxante muscular, isso tudo associado a tratamentos não farmacológicos. A fisioterapia tem um papel muito importante na reabilitação desses pacientes com a chikungunya crônica. Quando acontece uma dor neuropática, quando o meu paciente tem sintomas de dor neuropática, eu tenho um questionário muito simples de ser aplicado, que ele chama DN4, no qual botamos um X nas perguntas e a partir de quatro respostas afirmativas, confirma que meu paciente tem uma dor neuropática e já indica que eu preciso utilizar um antidepressivo ou um anticonvulsivante, como a mitriptilina, como a gabapentina, para tratar essas dores. Se o meu paciente tem uma artrite, que felizmente apenas 3 a 5% dos pacientes que desenvolveram a chikungunya crônica vão fazer um quadro de inflamação articular muito semelhante à artrite almatóide. Esse quadro é o mais doloroso, o mais difícil de ser manejado e que causa um impacto maior na vida daqueles pacientes. Então, quando falamos que a chikungunya crônica traz junto com a dor, depressão, insônia, é exatamente por conta desse ciclo de dor permanente. E como uma doença inflamatória, ela tem uma característica de piora da dor após os períodos de repouso. Então, muitas vezes, buscamos no sono um alívio para nossas dores. E acaba que, ao acordar, essa dor está mais intensa. Então, esse ciclo vicioso precisa ser quebrado através de um tratamento medicamento ou uso adequado. Para esses pacientes que têm diagnóstico da artrite, vai ser utilizado os demários, doenças modificadoras da artrite reumatoide. São medicamentos que são utilizados na artrite que foram incorporados pela similaridade. No fluxograma do Ministério da Saúde, a principal medicação, a medicação de escolha para tratar esses pacientes é a hidroxicloroquina na dose de 400mg uma vez ao dia. Para aqueles pacientes que utilizaram por seis semanas essa medicação e que não teve benefício, vai ser avaliada a troca para o metotrexate na dosagem de 7,5 e 25mg semanal. O metotrexate não é de uso diário, é de uso semanal. E no dia seguinte é feito o uso de ácido fólico para reduzir o risco de efeitos colaterais relacionados a essa medicação. A hidroxicloroquina será incorporada pelo Ministério da Saúde para tratamento da chikungunya, sendo que ela vai ser liberada para esses pacientes. Mas o metotrexate, por enquanto, não vai ser liberado pelo SUS para tratamento dos pacientes com a chikungunya crônica. Doutora, o tratamento das manifestações musculoesqueléticas segue um fluxograma específico, não é mesmo? Sim. Temos fluxograma determinado para as fases da doença, a fase aguda até os primeiros 14 dias, a pós-aguda de 14 a 90 dias e a crônica após 90 dias. Na fase crônica vai ter um fluxo diferente para dor musculoesquelética, para dor neuropática e para dor articular. Isso tudo bem definido, porque a nossa intenção é que esse fluxograma permita o acompanhamento desses pacientes nas unidades básicas de saúde, se for necessário, paciente em qualquer nível de atenção. Para aqueles pacientes que vão precisar de um tratamento mais avançado, como o uso do metotrexate, algumas vezes quando não responde ao metotrexate na artrite, os pacientes podem usar o imuno biológico, mas nesse caso vai ser acompanhado especificamente pelo reumatologista. Mas os nossos fluxogramas permitem um acompanhamento por qualquer clínico, por qualquer médico que faça uma leitura e que procure fazer esse acompanhamento. E quais são as contraindicações dos fármacos utilizados no tratamento da chikungunha? Esse é um ponto importante, principalmente porque tem muita automedicação. É uma doença que causa uma dor importante, o paciente não consegue sair para trabalhar, atrapalha suas atividades básicas, sua rotina do dia a dia. Então acaba que ele se automedica, o vizinho automedica, o balconista da farmácia. Então a gente precisa ter cuidado com a dose terapêutica adequada, o tempo necessário de uso daquelas medicações e as características particulares do meu paciente. Qual a idade desse paciente? É um paciente idoso? Se for idoso, eu vou ter mais cuidado de usar anti-inflamatório. Se for utilizar, utilizar por um período menor. Ah, minha paciente está grávida? A gravidez é um arsenal muito pequeno de medicamentos que a gente pode utilizar. Para essas pacientes grávidas, a gente pode contar com o uso de paracetamol, com compressas de gelo. Uma coisa também importante que ajuda a manejar os pacientes, principalmente na fase aguda, é compressa de gelo. Tratamento eficaz. Bota o gelo, não envolve num pedaço de pano, deixa lá 20 minutinhos, não pode passar de 20 minutos, porque pode causar queimadura no local. E ajuda esse tratamento, principalmente das gestantes, que tem uma limitação maior. As crianças têm alguns medicamentos também que não podem ser utilizados. Então, eu tenho que pensar no benefício e na toxicidade do medicamento que eu vou utilizar. E esses efeitos adversos, eles devem ser considerados no momento de fazer a escolha terapêutica, não é mesmo, doutora? Sim. Vamos ter que avaliar qual o melhor esquema terapêutico para aquele paciente. E não só qual o melhor esquema terapêutico, mas também quais exames eu preciso fazer. Para avaliar o meu paciente, antes de colocar as medicações. Isso, principalmente, quando falamos da artrite, que vai utilizar medicamentos como hidroxicloroquina, como metotrexate. A hidroxicloroquina precisa de uma avaliação com o oftalmologista, antes do início do medicamento, porque a presença de retinopatia contraindica o uso dessa medicação. O metotrexate causa uma baixa da imunidade, então vai precisar fazer um raio X de tórax para avaliar se aquele paciente não tem uma tuberculose, afastar doenças ativas, bacterianas, por fungos, por tuberculose, qualquer doença ativa, afastar hepatites virais, hepatite B e C, afastar gravidez ou alergia àqueles medicamentos, que também podem acontecer. Então, fazer uma avaliação adequada daquele paciente faz com que a gente faça uma medicação que vai aliviar a dor, que não vai trazer riscos adicionais à sua saúde. Obrigada, doutora. Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje. Um grande prazer estar aqui com vocês e, principalmente, estar contribuindo para que cada um de vocês que está nos assistindo tenha um conhecimento da doença, trate os pacientes corretamente, que vai fazer uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. É para isso que vale a pena ser médico, por isso que vale a pena ser da área de saúde e fazer com que aquelas pessoas que estão sofrendo reabilitem e que voltem a ser felizes. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, melhorar a vida do outro. Convido a vocês que estão aí que baixem o Manual de Chikungunya do Ministério da Saúde, o material que está bem completo, está sendo atualizado, em breve teremos uma versão nova, mas a versão antiga já é suficiente para que a gente veja de uma maneira abrangente os sintomas da chikungunya, como devemos fazer para manejar esses pacientes. Isso vai fazer uma grande diferença para nosso próprio conhecimento e para todos aqueles que passarem pelas nossas mãos e forem atendidos por nós. O material desse vídeo está disponível para consulta no link deste QR Code que você está vendo aí na tela. Nele, você vai encontrar ainda mais detalhes sobre a sintomatologia, o diagnóstico e o manejo da chikungunya. No próximo vídeo, vamos falar sobre o manejo clínico da dengue. Compartilhe esses materiais com seus colegas e nos vemos na próxima. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL